Música Essa semana foi agitada aqui na TV Vitória com o lançamento do prêmio Líder Empresarial e a entrega do prêmio Arte Decor. Esse e outros eventos você confere agora no quadro Notícias Privilege. Música Uma noite de festa para a Rede Vitória e também para o mundo da criação. Vários empresários e profissionais da arquitetura e decoração prestigiaram o prêmio Arte Decor. O evento, que está em sua nona edição, é um dos prêmios mais reconhecidos no ramo de design. A linda festa que apresentou os vencedores da noite aconteceu no Le Bifé. A premiação este ano teve 43 categorias. As empresas que foram eleitas pelo voto popular mostraram o quanto a sua marca está consolidada no mercado. O empresariado Capixaba está em festa. Essa semana aconteceu o lançamento da premiação mais tradicional do ramo de negócios do Espírito Santo. O prêmio Líder Empresarial, que em 2015 chega à 15ª edição. O lançamento foi no espaço cultural da sede do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Bandes, e reuniu empreendedores e empresários de todo o Estado. E você pode participar escolhendo quem são os líderes empresariais do Espírito Santo. A votação está aberta pela internet através do jornal online Folha Vitória. O resultado sai no final de junho e a cerimônia de premiação acontece no dia 6 de agosto. Elisa e Jorginho Santos receberam para o requintado almoço em comemoração ao duplo aniversário no Le Bifé Master em Vitória. A agradável tarde ocorreu ao som dos músicos da Sonata Produções Musicais, de Hariton Nathanaelides. A decoração ficou por conta de Rebeca Duarte e Cíntia Dutra. Destaque para o buffet elogiadíssimo do chefe do Le Bifé, Duane Clemets. Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência em todo o Estado. Espero a sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Lembrando que os programas anteriores estão disponíveis na nossa fanpage. Acompanhe também meu dia a dia no Instagram. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá.